Aí eu pergunto pra pessoa, tá, quanto você gastou na escova do seu cabelo? Da última vez que você foi ao salão, e seu marido nem notou? Pra chegar em casa, pro seu marido ficar no WhatsApp e nem olhar pra tua cara? Quanto que você gastou com o sapato novo? Quanto que você gastou comprando aquele cremezinho? Aquele batom, aquela maquiagem, aqueles negócios que teu marido nem olhou pra tua cara? Oi! Eu estou aqui na Piazza San Marco, aqui em Veneza. Quem tá acompanhando pelas redes sociais sabe que eu estou de férias e viajando. Mas eu queria fazer um vídeo aqui pra vocês. Vou postar esse vídeo praticamente ao vivo. E esse vídeo de hoje eu quero perguntar pra você. Mas eu queria que você prestasse muita, mas muita atenção. Quanto vale o seu casamento? Quanto vale esse sofrimento todo que você tá tendo, às vezes, no seu casamento? Sem necessidade nenhuma. Presta bastante atenção. Vai ser rápido, mas vai ser direto e reto pra você poder entender. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Lembre-se de curtir esse vídeo e divulgar pra todas as amigas, tá? E se você ainda não me conhece, eu sou Flávia Mariano, eu sou coach. Eu amo transformar a vida de pessoas. Porque graças ao bom Deus, eu consegui transformar a minha vida através de técnicas que hoje fazem o meu casamento ser um casamento aonde eu consigo ter paz. A pior coisa é a gente viver num casamento sem paz, né? E é o que boa parte tá vivendo aí. E é por isso que eu quero te fazer essa pergunta hoje. Quanto vale o seu casamento? Muitas pessoas que chegam até mim e falam assim, Flávia, eu tô sofrendo, eu tô isso, eu tô aquilo. E aí eu falo assim, beleza, vamos lá. Por onde a gente pode começar a te ajudar? Por onde a gente pode começar a fazer diferente? Me conta aí, vamos fazer. Aí a pessoa vai, não, então, porque eu tô sofrendo, eu quero melhorar, eu quero não sei o que. E eu falo, não, beleza, vamos fazer uma coisa? Começa pela técnica do diálogo, tá? Começa pelas videoaulas pra você poder começar a entender aonde você tá errando, aonde que, sabe, você vai começar a aprender a hora certa de falar com o seu marido. Você vai sair do ciclo da caçamba, porque o ciclo da caçamba é o pior ciclo que pode ter na sua vida. Te transforma numa chata onilda, te transforma numa mulher que fede. Mas é fedoneta porque a gente começa a engolir muito sapo. E aí quando a gente começa a engolir muito sapo, mora esse sapinho aqui do brejo da barriga e começa a dar uma fedidinha, né? E aí o que a gente externa pro marido, externa no nosso dia a dia, é uma coisa que, ó, como faria a minha filha, hum, fedida. Mas eu queria perguntar isso pra você. E aí eu chego pra pessoa e falo assim, beleza, vamos fazer o curso da técnica do diálogo? É o primeiro passo pra você começar a se transformar e transformar no seu casamento? Ah, Flávia, mas tem que pagar? Ah, não sim, mas são 12 parcelas de R$19,90, super baratinho, dá menos de R$0,99 por dia. Ah, mas não sabia que tinha que pagar, não? Não tem que pagar? Ah, então eu não quero fazer, não. Aí eu pergunto pra pessoa, tá, quanto você gastou na escova do seu cabelo? Da última vez que você foi ao salão. E seu marido nem notou? Pra chegar em casa, pro seu marido ficar no WhatsApp nem olhar pra tua cara? Quanto que você gastou com o sapato novo? Quanto que você gastou comprando aquele cremezinho? Aquele batom, aquela maquiagem, aqueles negócios que teu marido nem olhou pra tua cara? Hã? Então, assim, a minha pergunta é sempre essa. Quanto que vale o seu casamento? Quanto que vale a sua inteligência? Porque você tá fazendo do seu jeito e você tá vendo que não tá dando certo, gente. Quanto que valeu aquela lingerie que você comprou e o seu marido... Eu tenho diversos clientes que gastaram uma fortuna de lingerie e o marido virou pra ela e falou assim... Nossa, que lingerie estranha. E ela ficou... Então, assim, gente, todas as vezes que eu venho aqui pra vocês e falo da técnica do diálogo, no fundo do meu coração, eu não me sinto vendendo nada, não me sinto vendendo um curso. Eu me sinto te oferecendo uma solução e a escolha é sua, não é minha. É sempre esse o meu argumento. Eu já aprendi as técnicas, eu estou aqui com o meu marido, com a minha filha. Eu saí do ciclo da caçamba, eu escolhi fazer diferente. Então, assim, o que eu tenho pra falar pra vocês, né? Então, eu só tenho pra dizer pra vocês é... Curso da técnica do diálogo é vida. É o primeiro passo pra você sair desse lamaçal que você se enfiou. Quem faz sabe que é, né? Algumas pessoas evoluem mais, outras um pouco menos, mas depende também de você. Mas você não consegue sair da técnica do diálogo sem mudar alguma coisa dentro de você. E é o meu lema sempre, gente. Você muda a sua ação pra que o seu marido mude a reação dele. Tá bom? Então, esse videozinho que eu queria gravar aqui pra vocês, pra abrir os olhos de algumas de vocês, que a gente tem que fazer as escolhas corretas em relação ao nosso casamento. Se você quiser saber mais sobre o curso da técnica do diálogo, tá aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube. Fique à vontade pra conhecer. A gente vai fazer uma página nova pra ele. Essa página ainda não tá muito boa. Mas você já pode começar e se inscrever e começar. São videoaulas que você assiste no seu celular, no seu computador. É super tranquilo você assistir a hora que você quiser e bem entender. Tá bom? Beijo enorme pra vocês. Quem com Deus, nunca desistam dos seus sonhos e façam as escolhas corretas, gente. A sua escolha vai determinar o que vai ser daqui pra frente. Tá continuando? Você já sabe que o caminho que você tá fazendo não tá bom? Continuar fazendo ele? Escolha sua, meu amor. Beijo. Não olha pra esse cabelo aqui em pé não, que o trem tá feio. Tchau.